Tela branca Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil Projeto, Oficina de Produção Audiovisual, do roteiro à finalização Apoio, Cine Zero, Limac Filmes, Suruqua, Realidade Street Tela preta, em texto estilizado, MC Vinic Em ponte que remete a grafite, o texto, Certa Classe Em uma noite chuvosa, Vinic se está cabisbaixo em frente a uma janela, por onde as gotas caem Ele é um jovem pardo, usa boneca, camiseta preta e corrente prata Ele canta em fundo preto com uma camisa de beijo É imagem alterna com ele, uma construção abandonada É noite, ele está na rua, debaixo do Guadalupe Imagem de rua durante o dia Dica�re da frente, sem olh as portas do fundo Com alguns versos profundos, rataria de mundo Trazendo a profecia como se fosse Raimundo Com fundo, brisas no meu peito e na minha mente Vocês querem me julgar, ele saca uma camisa preta, eu gravata vermente Aiitos Voz, Denis Com a camisa de beijo, com azum BP, era tipo um tiro na cabeça, com os dedos como dizia mano brau a vida é louca né mas a vida não é conta de fadas não não para realidade mais um ano que se foi mais um ano que se vem com planos suicidas me sinto corte com bem as pessoas sempre querem ter vários números sem mas se perdem na ganância e acabam ficando sem bendito seja o fruto que me gerou nessa terra que pregava por paz mas jamais fugiu da guerra um gênio do milênio que ele pisou na estratosfera realizando o sonho sem precisar de esfera buscando igualdade lutando contra o sistema nos tiraram correntes para poder botar algema cor de pele ou estilo para ele já são problema a vida não é um filme eu vivo fora de cena por isso é mais magia de arrependimento que estão sobre eles as balas seguem retas em pecos diagonal ver isso na quebrada já virou algo normal as balas só acertam certa classe social né não visto contra a luz no fundo preto ele abre os braços vista aérea girando do terreno abandonado ele caminha no espaço com areia que é uma quadra de futebol a imagem fica acelerado e o foco se amplia mostrando uma paisagem rural junto à rua e à quadra a tela fica preta os créditos passam verticalmente ao fundo mc vinics encara a câmera se movimentando lentamente sua imagem escurece montagem e color grading zero instagram arroba vinics underline underline freestyles e